E se já é bom comprar no açaí no mês de aniversário é ainda melhor, olha só quanta coisa você vai encontrar pra você que transforma alimento, tem padaria, pizzaria, eu sei o que tá acontecendo, você precisa vender num preço mais legal poxa, o preço de repente que você tá fazendo aí tá caro, você não tá conseguindo vender direito, sabe o que que falta? Comprar num preço mais baixo, aí obviamente a sua margem de lucro aumenta, fala pra mim, é ou não é? Já veio aqui no açaí? Se ainda não veio, tá perdendo uma super oportunidade de fazer compras e pegar coisas num preço muito, muito melhor Vamos te dar um exemplo, Ronaldo, vamos aqui, esquentando os motores Manda, nós estamos falando aqui de açúcar união Fardo com 10 pacotes de 1 quilo, 5 reais e 70 centavos Tá vendo só, não acredita? Tem que vir no açaí e conferir cada item que eu tô falando pra você Os preços são legais e tem muita coisa, as grandes marcas no mercado você vai encontrar Como por exemplo, sadia, é um super exemplo, olha só, linguiça calabresa sadia, Ronaldo Vendemos em pacote, 3 reais e 59 o quilo 3 reais e 59 centavos o quilo, olha só que preço bom se você tá procurando Apresuntado, presunto, charque também tem um preço muito bom Esse é o charque coringa Pacote de 500 gramas, 2 reais e 45 centavos Vendem pacote sempre Como são em pacote Ok, você vai encontrar hortifruti, chega todos os dias, frutas, verduras, legumes fresquinhos aqui Então vem aqui, dona de casa, vale a pena, inclusive Faça suas compras aqui, você vai fazer uma economia, tem muita coisa que pode ser congelado São 25 anos de tradição, por isso que eles conseguem fazer preço Bom como nesse apresuntado resende Vendemos em peça, 2 reais e 68 centavos o quilo Olha só que preço bacana, tem muita coisa pra você na sua padaria Farinha de trigo, fermento, tudo que você precisa você vai encontrar aqui Maionese Hellmann's, esse é o? É o maionese Hellmann's de 3 quilos, 7 reais e 99 centavos o pote O pote, eles vendem assim ó, no balde como você tá vendo Então vale a pena sair, você vai ligar pra 6440-3400 É o telefone aqui na rua Nossa Senhora das Mães dos Homens, 1258 É a loja nova aí em Guarulhos Tem também no Carrão, na Casa Verde, em São Miguel E você vai encontrar sempre o Ronaldo que tá esquentando os motores Tá treinado, tá bom? Com certeza Então vem pra cá